Nenatan Nenatan Nunca vai mudar Nenatan Nunca vai mudar Pra mexer com minhas piranhas Só não mexe com a de pé Mostra pra mim sua capacidade A agressividade que tem de jogar Tô de lalá roletando a cidade Pros vacilão é tiro de a cara Se é guerra que cê quer Se é paz eu quero Tô de lalá roletando a cidade Só não pode me provocar Depois pular fora do jogo Então vão relembrar um pouco Do jeito que eu sempre quis Vai o Tiane que só sobe na favela Pra virar plantão Vem pelo money faz bumerangue Caglock que ela é de pentão O Nenatan gostou demais Desse seu pincê no peito Paelzinho gostou demais Desse seu pincê no peito Eu quero as trabalhadoras que fode pra ter dinheiro Vai o Tiane Que só sobe na favela pra virar plantão Vem pelo money faz bumerangue Caglock que ela é de pentão Vai pro Tiane Que só sobe na favela pra virar plantão Vem pelo money faz bumerangue Caglock que ela é de pentão Nunca vai mudar Monatão Nunca vai mudar Só mexer com minha tirão Só não mexe com a de pé Mostra pra mim sua capacidade A agressividade que tem de jogar Que só sobe na favela Roletã da cidade Pro vaquilão É tiro de a cara Que é guerra que você quer Que é paz eu quero Que só não mexe com a de pé Não mexe com a de pé